que a gente está tratando desde o início do programa aqui, que é a escolha de parlamentares para as comissões de extrema importância no país. E a Tabata ontem foi às redes sociais para criticar fortemente a escolha de Nicolas Ferreira para a comissão de educação. Olá, deputada, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, um prazer conversar com você, com Josias, com Sakamoto. Estou aqui do lado da Assembleia Legislativa, então peço perdão pelo cenário não ideal. É, está nas ruas aí, tudo bem, deputada. Eu queria até entender por que é um retrocesso na sua fala, né? Você dizia que Nicolas Ferreira, na comissão de educação, é um retrocesso, te chamou a atenção e falou que é algo muito grave. Por que, hein, deputada? Fabiola, a nossa educação padece, sofre com coisas muito concretas. A gente tem escola sem água potável, a gente tem escola sem professor, a gente tem escola em que falta material escolar, a gente tem alunos que passam para o terceiro ano sem saber ler e escrever, que chegam no ensino médio muitas vezes sem saber ler e escrever. Eu trago isso porque a nossa educação sofreu muito nos últimos anos com essa polarização, com esses extremismos. E toda vez que inventam um fantasma, que inventam um espantalho, que querem dizer que o problema da educação é pedagogia ou ideologia A, B, C ou D, a gente deixa de falar do que é importante, a gente deixa de falar do que é concreto. E ao longo desse último ano, o deputado Nicolas Ferreira teve uma atitude muito extremista, teve uma atitude de brigar com as pessoas, de ir para o ataque pessoal. Ele nunca falou de nada sério da educação. Tem muita coisa séria para a gente avançar. Como deputado, eu consegui aprovar os absorventes na escola, o marco do ensino técnico, a poupança do ensino médio, que vai começar a ser paga para os jovens agora, dia 26 de março, vacina para o professor. Então, qual que é meu receio? Que ele veja a comissão de educação, que é o lugar mais importante, mais estratégico de todas as comissões que a gente tem no Congresso, como mais um local para ele fazer essa batalha ideológica de rede social, para ele ficar gravando um videozinho para lacrar nas redes sociais. É claro que Deus sempre dá a oportunidade de a gente ser melhor. Um amigo meu, inclusive, dizia isso ontem. É claro que eu espero que ele mude da atitude, que ele comece a levar com seriedade o trabalho dele como deputado federal, que ele esteja aberto ao diálogo. Mas, se eu olho para esse histórico de um ano desse deputado, eu fico muito preocupada que a gente diminua a comissão de educação a mais um palanque, a mais um debate ideologizado. Deputado. Agora, deputado. Josias, por favor. Eu queria saber da deputada Tabla Tamaral, com a experiência que ela tem ali de parlamento, na dinâmica do legislativo, qual é a possibilidade que as pessoas que têm realmente preocupação com a educação teriam de anular ou de reduzir os efeitos de uma presidência primitiva na comissão? Existe essa possibilidade? Qual é a importância do presidente na condução dos trabalhos? É, de fato, tem esse relevo todo que nós estamos receando aqui? Josias, por que eu fiquei tão preocupada com essa decisão de ontem e por que eu critiquei tanto essa negociação, que permitiu que sequer fosse considerado alguém tão extremista para essa posição? Porque o presidente da comissão de educação, ele tem um poder de pautar. O que é isso? É ele que escolhe quais são os projetos que vão ser discutidos. E os projetos da educação sempre passam pela comissão de educação da Câmara dos Deputados. Então, se você me perguntar, deputada, vocês têm uns votos para segurar um projeto que seja um retrocesso? Nós temos. Eu fui presidente da bancada da educação, vivo como secretária dessa bancada e sei que, olhando para o último ano, quando tentaram colocar o Fundeb dentro do teto de gastos, foi a nossa bancada que tirou. Quando tentaram acabar com o Fundeb, ainda no governo Bolsonaro, foi a gente que impediu. Quando o presidente Bolsonaro vetou o nosso projeto de distribuição de absorventes, a gente foi lá e teve os votos para derrubar o veto. Então, sim, nós temos os votos, a gente vai seguir lutando. Agora, a gente vai estar nas mãos de alguém que vai dizer o que é prioridade ou não para ser discutido. E, historicamente, é isso. A senhora diz, temos os votos. Suponha que ele engavete um projeto que é prioritário, cuja discussão é prioritária. Essa bancada, que tem os votos, consegue fazer um abaixo-facinado ou exigir que ele ponha em votação? Ou a palavra do presidente, ainda que minoritário, eventualmente, numa comissão, é a palavra final? A batalha se dá em muitos meios. Então, mesmo que ele decida impedir a tramitação de um projeto importante, eu vivi muito isso nos últimos anos. A gente tem o Senado, a gente tem outras comissões, a gente pode levar um projeto direto para o plenário, que é o que eu fiz inúmeras vezes com projetos que eram muito importantes, ensino técnico, poupança e ensino médio, que não passaram por comissões. Então, a gente tem outros instrumentos. Agora, a questão, Josias, que sempre me revolta muito, é que eu, como alguém que é líder na pauta de educação, provavelmente vou dedicar uma energia gigantesca nos próximos meses a tentar balancear as bizarrices que vão tentar debater, a fazer com que esses projetos tramitem por um caminho muito mais longo do que eles deveriam. Então, de maneira alguma, a gente jogou a toalha e o que a gente fez nos últimos cinco anos deixa claro que eu vou para cima, eu brigo pela educação, eu articulo, eu falo com quem tiver que conversar. Mas um pouco da minha revolta, talvez muito da minha revolta, é saber que a gente vai passar uma energia gigantesca debatendo assuntos que não existem. Eu queria que a gente estivesse falando como é que a gente vai ampliar as vagas de ensino técnico, como é que a gente vai ampliar as vagas de creche, como é que a gente vai reformular a formação dos professores, valorizar os professores. Mas, infelizmente, vai sobrar um percentual muito pequeno para falar dessas coisas que importam, porque eles têm agora um palanque, um palco para fazer seus debates de redes sociais. Então, não sei se eu fui clara, é mais um... A gente já não conta com muito tempo para debater educação. Esse tempo para debater as coisas sérias acaba de ficar menor. Deputada, bom dia. Sacamota aqui, prazer tê-la conosco. Jabuti, ele não sobe em poste sozinho. Alguém coloca o Jabuti lá. No caso, a gente está falando do Jabuti, que é o Nicolas, mas a gente está pensando... Agora tem que pensar em quem colocou o Jabuti lá. Eu não estou falando dos eleitores dele, estou falando do PL. O PL indicou o Nicolas para essa comissão. E aí eu queria que a senhora analisasse um pouco qual seria a razão do PL para fazer isso. Porque o PL tem uma parte do PL que é bolsonarista, é bolsonarista raiz, que é um pessoal bem atrelado ao presidente Jair Bolsonaro, que gosta da pauta de costumes e comportamento, que gosta de uma guerra cultural, que gosta de usar a educação para poder fazer um ataque e não está nem aí preocupado com a parte da educação. Por outro lado, tem uma parte do PL que é mais ligada ao centrão, mais pragmática. O que aconteceu? Essa parte mais pragmática, porque a Ana Eleitoral entregou para o... Ah, vamos botar esse pessoal barulhento para ganhar voto. Que tática? O que aconteceu? Porque o PL dava aquela coisa, olha, de vez em quando, seguro o pessoal mais barulhento, agora não. O que aconteceu? Por que eles colocaram Valdemar da Costa Neto e a direção do PL colocou Nicolas Ferreira nessa comissão? Eu vejo que são duas coisas que aconteceram ontem em Sakamoto. No dia de ontem, obviamente, culminando depois de inúmeras conversas. Primeiro, foi-se tomada uma decisão pela liderança do Congresso, pelo governo federal, de que essa não seria a batalha a ser travada. O governo conseguiu vitórias em outras comissões, mas, no pacote, a educação foi deixada. E vocês sabem que, quando é para apoiar um projeto bom, eu apoio. Quando é para criticar um projeto ruim, eu critico. Então, sim, fiquei muito revoltada com uma decisão política tomada pelo Congresso, tomada pelo governo federal, de deixar que a educação fosse esse campo de batalha ideológico. Acho que aí está o primeiro erro estratégico. Educação não pode ser secundária, Ou seja, na sua avaliação, desculpe interromper, na sua avaliação, acabou sendo rifada a educação. Sim. Foi rifada no momento que se considerou que a educação fosse para o PL, sabendo que o problema não é o PL. O problema é que já se sabia que se o PL tivesse essa indicação, o PL iria priorizar alguém ideologizado, alguém extremista. E aí, respondendo a sua pergunta diretamente, por que o PL faz essa escolha? Porque esse é um ano de eleição municipal. Porque esse é um ano em que, para alguns atores, eles vão apostar na polarização. Se você tiver ali um palco para fazer sempre o debate da esquerda contra a extrema-direita, ah, porque eu penso A, eu penso B, para eles é bom. Tem gente de um lado e do outro que vai ganhar, tendo o Nicolas como presidente dessa comissão. Porque sabe que vai ter um palco ali toda quarta-feira de manhã, que é quando a comissão se reúne, para fazer seus debates que já estão fazendo no Twitter. O que eu contesto é, a gente vai passar todas as quarta-feiras de manhã fazendo esse debate baixo de coisas que não existem, de eu sou mais bonito, a minha torcida é melhor, e a gente não vai debater de novo. Saneamento básico em escola, formação de professor, ensino técnico, avaliação, nós alunos querem um ensino médio melhor, eles querem conseguir passar no vestibular. Então, para mim, foram essas duas coisas, viram mais uma oportunidade de ganhar voto com a polarização, e infelizmente, a educação não foi tratada com a prioridade que ela tem. Eu sei que você tem tempo aí, eu tenho uma outra pergunta a gente fazer, mas só um comentário, há pouco a gente colocou um vídeo, você fala sobre a incapacidade, de certa maneira, de Nicolás Ferreira, de levar adiante o assunto de educação. Está circulando um vídeo nas redes relembrando, ele falando que ele não sabe se a Terra é plana ou não, né? É esse tipo de coisa que a senhora está falando, é isso? É isso, Fabíola. E aí tem dois problemas, eu sou formada em astrofísica, então vocês nem imaginam como é que eu fico quando eu vejo alguém defendendo uma coisa que sequer faz sentido, como se a ciência não importasse, porque o país em que eu quero viver, em que eu quero criar meus filhos, é um país que valoriza a matemática, que valoriza a ciência, que forma prêmios Nobel, que está fazendo o debate científico, e não a teoria da conspiração de redes sociais. Então, é uma tristeza ter alguém que despreza tanto a ciência, e ciência não tem lado, ciência não tem partido, por conta de uma lacração em algumas redes sociais. Mas tem um segundo problema, que é o ponto-chave da sua pergunta. A gente vai ter mais momentos falando de terraplanismo, se a Terra é arredonda ou não, do que debatendo qual é o investimento que a gente vai levar para a ciência. Os Estados Unidos é o que é, porque o Congresso americano coloca todo ano muito dinheiro em pesquisa, todo ano muito dinheiro na NASA. Aí a gente vai ficar debatendo se aquecimento global existe, se a Terra é arredonda ou não, ao invés de debater o recurso que vai para a ciência, quão desenvolvido economicamente vai ser o nosso país. Queria aproveitar a sua presença aqui para falar sobre uma outra polêmica na qual também estava nas redes sociais e você falou sobre isso, que é a questão de uma pesquisa que foi divulgada pelo seu concorrente, o adversário na disputa em São Paulo, o pré-candidato à prefeitura, Guilherme Boulos. Ele divulgou uma pesquisa e agora a justiça determinou que ele apague o post. é uma pesquisa no qual ele mostra a disputa à corrida da prefeitura de São Paulo e a justiça eleitoral de São Paulo atendeu a um pedido seu e a também do prefeito Ricardo Nunes e determinou ontem a derrubada da publicação de Guilherme Boulos. O juiz disse que a pesquisa à prefeitura de São Paulo divulgada pelo pré-candidato está em desacordo com a legislação e a jurisprudência eleitoral. O magistrado ressaltou que é proibida a divulgação de pesquisa estimulada com suposta omissão ou manipulação de dados referentes aos candidatos. Como é que você recebeu essa decisão da justiça e esse seu pedido atendido pela justiça? Gabiola, o que o pré-candidato Guilherme Boulos fez é crime eleitoral. Para além de todo o desprezo com a estatística, com os números, com os dados, você adulterar o resultado de uma pesquisa misturando cenários, ocultando uma pré-candidata que é o que ele fez comigo, é crime eleitoral. A Vifista apenas reconheceu o pleito que a gente levantou e fica também essa reflexão de que o desprezo pela boa política, o desprezo pela estatística, pelos números, não se dá só de um lado do espectro político. Então, errou, foi malandragem o que fizeram, não está certo e, obviamente, a lei existe para isso. Sempre que cometerem uma ilegalidade, vamos questionar, não importa se vem da esquerda ou se vem da direita. Como é que você está? Isso é curioso, essa... Só uma curiosidade que eu tenho. Deputada, essa pendência judicial que agora foi dirimida em seu favor, ela como que antecipa algo que ocorrerá nessa campanha. A senhora está falando de espectro político e a senhora e o Guilherme Boulos em tese estão do mesmo lado, do lado do mesmo espectro político e estão disputando o mesmo eleitorado em tese. O que eu queria lhe perguntar objetivamente, entendi muito bem aqui por que a senhora recorreu à justiça e tudo isso, agora, isso antecipa conflitos que podem... É um prenúncio de conflitos que podem ocorrer mais adiante. Se não receia que a disputa que a senhora travará com o Boulos possa beneficiar o adversário que está do outro lado do espectro. Josias, eu não estou aqui para beneficiar o Boulos ou o Nunes, para atrapalhar o Boulos ou o Nunes, para fazer qualquer jogo combinado ou não com qualquer um deles. Eu estou aqui para apresentar as melhores propostas para a cidade de São Paulo. Eu estou aqui para apresentar o melhor time, para apresentar respostas para as maiores dores que as pessoas estão sentindo no transporte, na segurança pública, na educação. Se isso vai desagradar a um lado ou ao outro, se isso vai ser considerado ah, mas a Tabata está defendendo essa política pública que é de esquerda, essa daqui é de direita. Eu, sinceramente, me importo muito pouco. Agora, sempre que forem incorretos, levarão uma resposta e eu espero que isso esteja muito claro. Eu não estou aqui para fazer uma disputa pessoal com qualquer um dos outros pré-candidatos. Eu serei a pessoa que vai falar dos projetos, que vai falar da cidade, mas também não vou permitir que cometam nenhuma malandragem para cima da gente e foi isso que aconteceu e foi essa resposta que foi dada. Existe alguma espécie de pacto para que não tenha ataques? Acha que é possível algo dessa maneira? Ficou rolando aí nos bastidores, né, de que poderia não atacar um ao outro? Tem algum tipo de acordo? Como é que está esse diálogo nos bastidores com os outros candidatos? Ou não tem diálogo, deputada? Fabiola, eu não fiz e não farei nenhum acordo com nenhum dos outros pré-candidatos. Isso seria de uma... Algo tão baixo em relação à população de São Paulo, isso de você ficar combinando o jogo, de você ficar servindo a propósitos que não estão claros. O meu único acordo, o meu único compromisso é com a população de São Paulo. De mim, não verão ataques pessoais, de mim, não verão malandragens, de mim, não verão desonestidades. Eu me comprometo a fazer uma pré-campanha, fazer uma campanha pautada nos principais problemas da cidade. Esse é o único compromisso que eu tenho e eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro para as pessoas. Deputada, é... Pode ir, Sacamoto. Pode ir, desculpe. Deputada, só para... Agora, com as candidaturas colocadas na mesa, os principais candidatos, estamos no momento de definição dos vices. Como é que está a definição do vice da senhora? A gente pode esperar o Datena como vice ou algum outro nome? Eu sei que você vai falar que está num processo ainda, mas quais são as chances, quais são os nomes que a senhora gostaria de ver como vice? Sacamoto, como você sabe, eu fiz sim um convite para o Datena se filiar ao nosso partido, ao PSB. Eu fico extrema... Perdão, o pessoal passando aqui. Eu fico extremamente feliz de saber que ele acredita de fato que esse é o melhor projeto para a cidade de São Paulo que ele está aqui no nosso PSB contribuindo com a gente. Eu fiz um convite para ele lá na frente ser nosso candidato a vice-prefeito, mas essa é uma decisão que só vai ser tomada em julho. Não importa o que aconteça, isso não muda, porque é um prazo que a justiça nos coloca e as pessoas vão acompanhando essas conversas com muita transparência. O que eu digo desde já é que o Datena está no nosso time e está trabalhando muito com a gente. Eu não consigo falar senhora, né? Você fez o convite. Ele não aceitou ou não respondeu ainda, Tabata? Ele disse que tem muita vontade, mas ele também sabe que essa é uma decisão que ele só precisa tomar em julho, então a gente vai conversando com muita tranquilidade. E no meio tempo trabalhando muito, que é o que importa. Rodando a cidade, como vocês podem ver, parei aqui, mas estou a caminho de uma outra agenda, conversando com as pessoas e volto a dizer, porque isso não é pouca coisa, juntando as melhores ideias e o melhor time que a gente puder, da esquerda à direita, para resolver os problemas que estão colocados. Otábata, pensa em pedir licença da Câmara dos Deputados para poder se dedicar, porque disputar uma prefeitura tem que trabalhar muito na cidade, tem que estar muito na capital paulista. Isso não pode prejudicar seu trabalho como deputada federal? Pensa em pedir uma licença para poder se dedicar exclusivamente à disputa na capital paulista? Fabiola, eu tenho para mim que as pessoas não vão querer eleger prefeita de São Paulo alguém que não faz um bom trabalho para aquilo que foi eleita como deputada federal. Então, a resposta é não. Eu sigo trabalhando muito no Congresso, sou presidente da bancada da saúde mental, faço parte, fui a única mulher a fazer parte da discussão da reforma tributária, estou na frente dos centros urbanos, estou na frente da educação, sou vice-líder do PSB, então, o que as pessoas verão, é um trabalho muito intenso em Brasília, terça e quarta, um trabalho muito intenso aqui em São Paulo de quinta a segunda e Deus nos ajuda a encaixar umas horinhas de sono e atividade física no meio do caminho. Falando em caixa, deixa eu encaixar uma coisa bem rápida, eu sei que você tem que se desligar, Otábota, mas você está no exato momento no mesmo lugar de que há pouco mais de um ano você tinha o acampamento golpista em São Paulo, no fundo da transmissão, você está aí perto da Assembleia Legislativa de São Paulo, esse fundo estava ocupado em novembro e dezembro de 2022 por centenas de golpistas, um dos principais acampamentos golpistas do país. Como é que você tem visto dentro do Congresso Nacional a discussão sobre o pedido de Bolsonaro e de deputados bolsonaristas por anistia a quem participou desses processos? Eu sou 100% contra essa ideia e acredito que ela não vai prosperar, ela não vai ter sucesso no Congresso Nacional. A gente não pode querer um país que seja mais honesto, em que as pessoas paguem pelos seus crimes e ao mesmo tempo defender que quem cometeu atos de vandalismo, que quem foi lá e ameaçou a nossa democracia, saia dessa sem responder por seus crimes. Eu venho sendo muito clara em relação a essa questão, não existe nem esquerda, direita, disputa eleitoral se não tem democracia. Então, até para que a gente possa seguir com o nosso direito de defender nossa liberdade, de defender nossas posições, é muito importante que a gente tenha muita firmeza contra todos aqueles que tentam colocar esse risco, que tentam ameaçar e, sobretudo, que são vândalos, que vão lá e picham e quebram e trazem um prejuízo de milhões de reais para os patrimônios públicos, para os cofres públicos. Então, minha posição é uma só, a gente precisa superar essa polarização, a gente precisa superar esse extremismo, sectarismo que a gente está vendo e isso passa por estabelecer uma linha e a linha, para mim, ela é clara, a defesa da democracia tem que unir a todos da esquerda e da direita. Tabata, muito obrigada por atender aqui, ela estava num voo, a gente pediu essa entrevista